Laura em cena da novela das 21 horas, o sétimo guardião, foto, reprodução, Gabriel, Bruno Gagliasso, vem sendo alvo de tentativas de assassinato desde o primeiro capítulo da novela das 21 horas da Globo, o sétimo guardião. Na ocasião, o rapaz foi procurado por Sampaio, Marcelo Novaes, Amando de Valentina, Lília Cabral. O vilão tentou acabar com a vida dele ao enterrá-lo vivo, mas não conseguiu, já que Luz, Marina Rui Barbosa, o encontrou a tempo. Agora a serviço de Olavo, Tony Ramos, o mocinho teve sua morte encomendada novamente, e pelo mesmo capanga. Ele acabou levando um tiro que o deixou entre a vida e a morte, mas que não foi suficiente para matá-lo. Essa foi a segunda tentativa de Sampaio, novamente falho. Mas o capanga não desiste fácil e tentará mais uma vez tirar a vida do rapaz, só que no hospital. Domingo legal, explode, e crava ressurgimento do SBT no horário ele preparará uma seringa para aplicar. No mocinho, que está de coma, mas não conseguirá novamente e falhará pela terceira vez. Quem salvará o jovem será Júnior, José Lureto, que já o tentou matar, mas se regenerou em nome do amor que sente por Luz. Ele aceitou ir ao hospital com a mocinha, que assim que entrou no local, pressente o que algo ruim poderia acontecer. Em guerra contra a Globo, Palmeiras toma decisão radical para afundar a emissora, quem não gostará nada de saber que o Eis ainda vive será Laura e Ana Lavini, que confrontará Sampaio após o ocorrido, como assim você não acabou o serviço, questionará. O fato é que ele não estava lá. Nem a cama estava, explicará o capanga, revoltada, ela garantirá que Sampaio não escapará dessa vez, mas então, como você pretende acabar com ele, questionará o vilão. Pessoalmente, disparará ela. Milo será assassinado ou assassino misterioso de O Sétimo Guardião chegará tocando o terror e matando vários integrantes da Irmandade que protege a fonte milagrosa de Serro Azul. O primeiro deles, como o TV Foco já adiantou, será Machado, Milen Cortás. Após ser obrigado a desfilar apenas de calcinha pelas ruas da cidade, o delegado se tranca fiará. Na delegacia e, no dia seguinte, só restará seu corpo para contar a história. Carlos Alberto manda recado para o humorista e dispara, na praça não tem espaço. O próximo será Feliciano, Leopoldo Pacheco, mendigo responsável por proteger a fonte. Assim como o delegado, ao lado de seu corpo estará um bilhete informando quantos faltam para serem mortos. Esse número faz referência ao número de integrantes da Irmandade que ainda não morreu. Outro mistério será em relação ao corpo de ambos, que será levado para um local misterioso e não retornará de lá. Milu, Zezé Plessa, em O Sétimo Guardião, Foto, Reprodução, Globo, depois de Feliciano, Milu, Zezé Plessa, será, a próxima vítima, arrasada. Com a perda dos amigos, ela decidirá que deve fazer alguma coisa e desaparecerá do mapa. Ninguém conseguirá encontrar a esotérica, nem mesmo Jurandir Paulo Miklos. Medina, Ana Beatriz Nogueira, inclusive, acenderá uma vela pedindo para que a amiga apenas tenha-se extraviado por aí. Verão 90, Manu se recusa a ficar pelada em peça e carreira de atriz corre risco de acabar. Também preocupado, Murilo, Eduardo Moscovis, reassumirá a forma de gato e sairá à procura da colega. Farjando como um bom felino, ele encontrará uma cabana abandonada no meio da mata. Lá, dará de cara com o corpo da bruxa envolto de pétalas vermelhas. Ele telefonará para Milu informando sobre o falecimento e também revelando que ao lado dela também há um bilhete. Faltam só quatro. A identidade secreta desse serial killer, inclusive, já foi revelada, assim como a motivação que o levará a tentar cefar a vida dos integrantes da Irmandade. Clique aqui e saiba quem é o assassino, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Clique aqui e saiba quem é o assassino, siga o TVFOCO no Instagram e o acrílico no Instagram. Obrigado.